Ai como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ai como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos meus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei com as noites vagas por teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçado estou O meu coração se nega a aceitar Passo o tempo e não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei com as noites vagas Sem teu amor Não provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçado estou O meu coração se nega a aceitar Passo o tempo e não esqueço de te amar Tentei te esquecer, não deu Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçado estou O meu coração se nega a aceitar Passo o tempo e não esqueço de te amar Tentei te amar Tentei te amar